Pois é, a partir de agora você vai dar razão ao dito popular, porque nós vamos exibir uma matéria de como eram as estrelas antes de se tornarem famosas. Prepare-se para muitas surpresas e para transformações pra lá de radicais. Quem não se lembra do rebolado de Carla Pérez, na época em que a loira era a dançarina principal do grupo Elchan? Óbvio que ninguém esquece da ginga incomparável da baiana. Mas talvez muitos não se recordem de como era o rosto de Carla Pérez quando ela começou a fazer sucesso. Repare nessa foto. À esquerda temos a Carlinha da década de 90. Começando sua carreira. À direita temos a mulher de Xande atualmente, após ter passado por algumas cirurgias plásticas em diversas partes do corpo. Impossível não notar a diferença. A gente se deu bem com você, com a sua beleza, até com o seu bumbum grande. Sempre, desde pequena curtiu. Desde pequena, eu sempre dancei desde pequena e tal. E a praia desde pequena, como eu disse, eu ia todos os santos de rio. Já era sucesso. Graças a Deus. Bota a mão no joelho, dá uma fachadinha. Vai mexendo gostoso, balançando a bundinha. Mostra, Carla, que você tá sempre em forma. E a gente sempre em forma, Carla. O tempo não passa pra você, não passa pro Xande. Essa família tá sempre bem, né? Ah, eu falei, só se for em forma, em forma de barril. Já relaxar e passar a massagem corporal e o bronzeamento pra mostrar a cozinha, né? E a dança. E com essa dança do bumbum agora, não tem bumbum que caia. O bumbum não é também objeto de trabalho sério pra você, né? É, já tem que colocar ele no seguro, né? Virou bumbum de ouro do Brasil. Pois é, a Cláudia Raia colocou as pernas. Você vai colocar o seu bumbum no seguro? Tem que colocar o bumbum no seguro, com certeza. Vai mesmo? Vou. Já tá vendo isso? Já estou vendo isso. Tem que dançar? Dançar bastante. E tá na Bahia, quase todo mundo tem esse bumbum assim, porque já nasce dançando. Aí, tem algum passinho que quem nasceu na Bahia pode fazer todo dia em casa, que funciona ou não? Todos os dias só fica na frente do estrelho que aprende. Bota a mão no joelho, dá uma baixadinha, vai mexendo gostoso, balançando a bundinha. Bota a mão no joelho, dá uma baixadinha, agora mexe com os gostos, balançando a bundinha. Soninho, um beijo, te amo! E a rua clareia, areia, areia, areia. A alegria do mar é maré cheia, o balcão da Benita, e o fengreia, e a lua clareia. Então vem! Olha a lua, 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 la, 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 la. A Anitta também mudou muito sua aparência. Na infância, a funkeira usava cabelos cacheados e como ela mesmo diz por aí, jamais foi... Não ocorreu no rosto da cantora. Afinal, ela precisou corrigir uma cirurgia mal sucedida no nariz e aproveitou para deixá-lo mais empinadinho. Hoje ele não me reconheceu. A Anitta ficou mais carnuda recentemente, após um preenchimento labial. Mas é porque eu já coloco tem tempo, aí ninguém repara. Quer dizer, repara, só que não sei, gente, não sei explicar uma coisa. Eu tô inchado naquele dia que você fez a foto. Mas é porque quando você coloca de novo, fica um pouquinho, depois sai. Depois sai não, depois desincha. Você não te incomodou nada? Não, eu tô ótima, você tá achando que eu tô incomodada? O problema é que pelas fotos que circulam na internet, o procedimento não foi bem feito. E o resultado da cirurgia ficou aquém do esperado. Quando a gente tá focado em trabalho, a gente nem vê essas paradas. Agora você pode até desconfiar, mas eu juro que estamos falando da mesma pessoa. Essa mulher com o cabelo volumoso, enrolado, é nada mais, nada menos que... Valesca Popozuda. Beijo no ombro, tu recalquei para calor, dia. Beijo no ombro, só para as invejas, a vez de planta. A Sônia Abrão sempre fechou com a Valesca Popozuda. Eu sou grata, grande beijo, Sônia. Beijo no ombro, só quem fecha com o bom dia. Beijo no ombro, só quem tem disposição. A cantora, que agora tem fios lisos e na altura do ombro, ficou bem mais bonita, convenhamos. Até o figurino da funkeira foi evoluindo ao longo de sua carreira. Muito simpática, bonita e passa pra gente assim, que é uma mulher vaidosa, que se cuida, que tá de bem com ela mesma. Os tops justos e decotes exagerados deram lugar a peças mais elegantes e sofisticadas. Como ela mesmo define, adotou um visual sexy, mas sem ser vulgar. Mas assim, beijo no ombro delicioso, gostoso, eu mando para todos os meus popofões. Popofões, Popofões, Sônia Abrão, sabe, toda a galera da tarde sua. E pra você também, beijo no ombro gostoso. E um beijinho no ombro também, aquele não gostoso, vai para aquelas que ficam paradas, tomando conta da vida dos outros. Então, meu amor, vai procurar o que fazer, foca na sua vida e vai procurar uma roupa pra lavar. Beijinho no ombro. Gente, essa daqui foi a Valesca Pupozuda, eu espero que vocês tenham gostado. E é com você aí no estúdio, Sônia. Tchau! Beijinho no ombro, só para as invejas, a vez de plantão. Beijinho no ombro, só quem fecha com um bom dia. Beijinho no ombro, só quem tem disposição. A belíssima Cláudia Raia é uma das pessoas que teve o tempo ao seu favor. Tudo na atriz ficou melhor com o passar dos anos. Sônia, não se deprecita, Sônia. Você vai se amarrar num sujeito que não tem onde cair morto? Mas eu não importo de carregar caixa, cajota e nem quadrado nos cabelos dele, Guel. Eu me amo ele, Guel. Juro por Deus que eu me amo ele. Ela já admitiu ter feito plástica no nariz há 20 anos e se diz muito feliz com o resultado. Isso não pode ser, nena. Como não pode ser, mãe? Me pode sim, me tô divididinha, o que eu me vou fazer? Na receita de beleza da atriz, segundo ela própria menciona nas entrevistas, estão uma alimentação balanceada e um ótimo senso de humor. Nosso primeiro beijo... Ah! Acho que fui eu que ataquei ele. Quem hoje vê Val Marchiori loira, esbelta, cheia de diamantes, com bolsas de grife e taças de champanhe, não tem ideia de que no passado não era bem assim. Uma bela repaginada foi feita no rosto e no corpo da socialite. A melhora foi significativa. E com a autoestima da musa mais rica da televisão brasileira lá em cima, sobra para as inimizadas da loira, que sofrem com sua língua afiada. Eu falava muito o que eu pensava porque eu me divertia em Ereval mesmo. Não era um personagem, eu falava o que eu pensava mesmo. Se tava de cabelo mal arrumado, tava de tênis, tava... Mas era assim, no tom de brincadeira. Chamou muita gente de cafona lá, hein, Val? Ah, mas tinha. Segunda edição, Hello. Foi a pior delas, eu achei. A primeira era muito melhor. Acho que eles erraram feio na segunda edição. Tanto é que saiu do ar. Sorry. Mas não pense você que somente as mulheres são vaidosas. Sem licença! E que apenas o sexo frágil tenta melhorar o luto. Alexandre Pires que o diga. Sinto tão carente em consequência desta dor Que não tem dia e nem tem hora pra acabar O cantor, no início da carreira, usava roupas de cores fortes em combinações nada discretas. Falsa! Ó, só pra contrariar, eu vou falar que o Alexandre era muito mais bonito aqui. Ele tinha esse bigodão, esse cabelo style, recheado de soglô. Gente, Alexandre Pires é um ícone da beleza masculina. Vamos combinar? Olha esse cara aqui. É boy, ricão, milionário, bolado, forte pra caramba. Quem diria que saiu disso daqui? Além disso, exibia com orgulho seu bigode fino e cabelo encaracolado. Nossa, pausa! Volta aqui, esse cara que é irmão do Alexandre Pires. Chama Fernando, eu diria, meu, esse cara é bom, bonitão. Meu, esses caras ganharam troféu melhoramento, é impressionante. Alexandre Pires, meu filho, eu já vi gente gastar dinheiro com besteira. Mas você usou o seu sucesso, a sua fama, o seu dinheiro pra dar um upgrade na sua pessoa, na do seu irmão, na de todo mundo. Meu, hoje vocês são tudo galã mundial, nessa época que era muito triste. Foi a primeira vez que você deu as caras na telinha. O primeiro programa foi ao Gil, depois nós fizemos o Bem Brasil e depois a Zezé Mota. Um programa que a Zezé Mota fazia de auditório, que tocava ao vivo, que a gente foi lá tocar. Maravilhoso, né? É uma trajetória muito legal, a trajetória do SPC. Hoje, o sambista adotou uma estética mais sóbria e elegante. Belo é um que podemos dizer que mudou da água para o vinho. Graciane Barbosa e as milhares de fãs do cantor agradecem. Belo aderiu a um estilo de vida mais saudável. Além de se alimentar melhor, passou a malhar graças às cobranças da esposa. Após perder quase 22 quilos, foi ainda mais ousado. O pagodeiro abriu mão do loiro chamativo, que era a sua marca registrada, e investiu 100 mil reais para arrumar os dentes. Me ama, me beija de novo, nos tais estrelas. Vamos continuar aí com a nossa reportagem, o Bruno Talo, ou Bruno Talo, aliás, mostrando como eram os famosos antes do sucesso. Vamos lá. Uma das maiores transformações de aparência aconteceu com o André Surac. Mas o meu assessor não deixou os maiores detalhes, porque agora ele disse... A modelo fez de tudo para estar de acordo com o padrão de beleza imposto pela sociedade. E quando eu digo que ela fez de tudo, não estou exagerando. Silicone nos seios, hidrogel e metacril para aumentar as pernas, preenchimento nos lábios e correção de alguns traços do rosto. E por aí vai. O resultado da vaidade excessiva foi uma cama de hospital. Antigamente, quando eu estava fazendo a minha família passar vergonha de biquíni, mostrando os seios, causando, todo mundo estava me aplaudindo. Andressa esteve à beira da morte devido a complicações relacionadas ao hidrogel aplicado em suas pernas. A loira sobreviveu, aprendeu a lição e deixou de lado essa busca incessante pela perfeição. Hoje, que eu tenho uma vida reta, que é uma vida, digamos, digna, eu sou muito mais julgada do que antes. Cláudia Leite melhorou bem após a fama. Isso é inegável. A baiana ficou mais madura e bela. A cantora tinha cabelo castanho e cacheado, com o biotipo um tanto rechonchudo. Seu figurino também foi completamente modificado. Hoje, dona de um corpo atlético, Cláudia é considerada uma das rainhas do Carnaval de Salvador e uma das artistas mais queridas em todo o Brasil. Para finalizar a nossa lista dos famosos que mudaram radicalmente o visual, claro que não poderíamos deixar de citar o artista que mais se transformou ao longo dos anos. Michael Jackson fez inúmeras cirurgias plásticas. Mudou o nariz, o rosto e até a cor de pele. Ficou irreconhecível. Veja a comparação de quando o cantor iniciou sua trajetória até o término da brilhante carreira. O Astro Pop faleceu em junho de 2009, vítima de uma parada cardíaca em sua casa em Los Angeles. É claro que sempre dá para mudar uma coisinha ali, uma coisinha aqui. Mas vendo essa matéria em que nós mostramos como eram os artistas antes da fama, nós até nos conformamos com as nossas imperfeições. Fato é que o VT nos provou que com uma boa grana no bolso, dá para fazer uma bela transformação e ficar com autoestima lá em cima. Eu encerro nossa matéria por aqui. Bruno Tala. Obrigado.